Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André novamente e agora nós vamos fazer as atividades da página 55, tá? Tá? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa aqui é para a gente desenhar, tá? A gente, antes de desenhar, eu quero explicar uma coisa para vocês. O que é plural e que é singular, tá? Por exemplo aqui, pessoal, se eu tenho somente um cachorrinho, tá? Vamos desenhar um cachorrinho aqui, tá? Tenho um cachorrinho, tá? Eu tenho um cachorrinho só. Então, quando é um cachorrinho, a gente fala que é singular, tá? Singular. Agora, imagina que eu tenho dois cachorrinhos agora, tá? Então, eu vou ter esse cachorrinho e mais um outro cachorrinho, tá? Então, pessoal, agora nós não temos mais somente um cachorrinho, nós temos dois. E aí a gente chama plural, tá? Por quê? Tem mais de um. E o que que acontece, pessoal? No plural, a gente muda a forma de escrever a palavrinha. Quando a gente tem one, que é um, a gente fala one dog, ok? Quando a gente tem mais de um, a gente vai falar two e aí a gente tem que colocar o s no final, two dogs, tá? Então, pessoal, agora a gente vai poder praticar um pouquinho, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, pessoal, aqui, se fosse no singular, se a gente tivesse um só, a gente escreveria cat, tá? Mas nesse caso a gente tem dois, então a gente tem que fazer uma alteraçãozinha. Vira two cats, né? A gente põe um s no final. A mesma coisa aqui, se a gente tivesse somente um, a gente falaria one dog, ok? Só que como nesse caso a gente tem três, fica three dogs, tá, pessoal? E a mesma coisa, se a gente tivesse um passarinho, seria um one bird. Como a gente tem mais, aqui nesse quatro a gente tem quatro, a gente pode falar four birds, tá? Porém, pessoal, tem algumas palavrinhas que o plural é um pouco diferente. Gente, se vocês perceberem aqui, tá? Pra formar o plural dessas palavras, a gente só adicionou um s na palavrinha no singular, certo? Então, dog virou dogs, cat, cats, and bird, birds. A maioria dessas palavras, a maioria das palavras acontece isso, tá, pessoal? Mas a gente tem algumas outras regrinhas para as palavrinhas, por exemplo, que termina com sh, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o singular de fish é one fish, ok? Só que quando a gente tiver uma palavrinha que termina com sh, a gente não pode só adicionar o s, a gente vai ter que adicionar o e, o s. Então, fica one, two, three, four, five. Five fish, tá? Aqui a gente vai adicionar o e, o s. Então, pessoal, quando a gente tiver uma palavrinha terminada em sh, não é só adicionar o s. A gente precisa adicionar a letrinha e e s. E aí fica five fishes, tá? E outra regrinha, pessoal, para a gente aprender é o seguinte. Puppy, tá? Puppy. Se for singular, a gente escreveria one puppy, tá? One puppy. Só que o puppy também tem uma regrinha. As palavrinhas terminadas em y, tá, pessoal? A gente também tem que alterar. Ficaria assim, ó. One, two, three, four, five, six. Six. E agora, pu-puppies. O que acontece aqui? A gente tira a letra y e acrescenta i, e, e, s. Tá? Então, o y sai fora. Tá, pessoal? Vou fazer com você. O y a gente corta e adiciona i, e, s. Tá bom? Então, essas são as regrinhas. Então, vamos lá. Por exemplo. Two cats. Só. One cat. A gente tem que falar o S no final, tá? One dog. Three dogs. One bird. Four birds. One fish. Five fishes. Tá? One fish. Five fishes. And one puppy. Six puppies. Tá bom, pessoal? Então, agora, vocês vão fazer esse exercício aqui, tá? O primeiro exercício é o seguinte. Vocês vão desenhar, tá? É um exercício de desenhar. Vocês vão desenhar... Vocês vão desenhar... Five dogs. Então, vocês vão fazer com as suas próprias mãozinhas aí, quatro cachorrinhos, tá bom? Five dogs. E aqui, pessoal, vocês vão desenhar... Eight fishes, tá? Perceba a regrinha, tá? Five dogs. Eight fishes. Como essa palavrinha termina em SH, a gente coloca ES no final. Tá bom? Muito bem. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos para o próximo exercício, tá? Então, isso é a diferença do singular e do plural. Singular, quando a gente tem um só. E plural, quando é mais de um. Quando tem plural, a gente tem que colocar uma letrinha a mais como S, ES ou IES. Tá bom? Então, vamos lá. One rabbit. Two rabbits. Por quê? O rabbit não termina com SH e nem com Y. Então, é só acrescentar o S. One fish. Two fishes. Nesse caso, termina com SH. A gente acrescenta ES. E, por último, one puppy, two puppies. Nesse caso, a gente tira o Y e acrescenta ES. Tá? Então, agora vocês vão escutar e a gente vai aprender a perguntar quantos animais a gente consegue ver. Tá? Então, eu vou mandar para vocês esse áudio, número 26, e ele vai perguntar o seguinte. How many cats can you see? How many cats can you see? Three, ok? Então, a perguntinha assim, pessoal. How many cats? How many? Quer dizer quantos, tá? Então, ó. How many can you see? Tá? Então, aqui vocês podem aproveitar para brincar aí com o papai, mamãe, quem está estudando com vocês, tá? Aqui, a gente vai colocar o nome do animal. How many cats can you see? Aí você vai contar. One, two, three. Three. Mas, se eu quiser saber a quantidade de cachorros. How many dogs? Aí a gente vai colocar dogs. How many dogs can you see? Vai contar a quantidade de cachorros e vai dizer. Nine. Se eu quero saber sobre tartarugas. How many turtles? How many turtles? Ok? How many turtles can you see? Ou seja, quantas tartarugas você pode ver? Você vai procurar na imagem e vai responder. One, two, three, four. Ok, pessoal? Então, aqui nesse espacinho, você vai colocar o nome dos animais e vai fazer essa perguntinha. How many? Quantos? Dogs, cachorros? Can you see? Você pode ver. Tá joia, pessoal? Então, vocês pratiquem e façam uma pergunta junto aí com o pessoal. Com a pessoa que está estudando com você. Tá bom? Então, é isso. Essa parte. Vou gravar outro vídeo explicando a próxima atividade. Ok? So, guys, for this part is enough. See you on the next vídeo. Bye-bye.